Olá, turma! Questão da IBADE contemplando crase. Como podemos reescrever essa frase? O recenseador é instruído a recorrer, correto? Não uso crase antes de verbo, a polícias locais. Aqui também você observa, eu não uso crase no singular, antes de palavra no plural, nem a pau juvenal. Então está correta a alternativa A. Observe, recorrer a gestor, é o gestor, não uso crase antes de palavra no masculino. Recorrer a síndico, não, correto? Seria recorrer ao síndico, não uso crase antes de palavra no masculino. Não uso crase antes de palavra no masculino, se for artigo indefinido também não uso. E a alternativa A está errada porque, observe, crase antes de verbo, não pode, não pode. Então descarta também. A alternativa A é conheça o curso da IBADE.